Música 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 Mas eu sei esse fio É tipo um vício que não tem mais cura Que a dor adquirir é a culpa A culpa é sua, a culpa é sucesso Com a culpa é minha dor Vai sobrar de mim Só de ser Não diga que eu tô falando com você Eu tô pagada no meio da rua Eu vou entrar no meio dos carros Sem você a vida não costuma Não diga que eu tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não vou entrar no meio dos carros É mais um bem que eu não quero entender Não diga que eu tô falando com você Eu tô pagada no meio da rua Eu vou entrar no meio dos carros Sem você a vida não costuma Não diga que eu tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não vou entrar no meio dos carros Eu 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 vou entrar no meio dos carros